Sexta-feira, 1 de setembro, na novela Mulheres de Areia. Clarita exibe os resultados dos exames de Virgílio Arlete, levantando suspeitas de uma possível doença grave. Joel fica entusiasmado com o interesse demonstrado por Malu em relação a ele. Virgílio agenda um jantar para pedir desculpas a Breno e escolhe o restaurante de Joel, na tentativa de aparentar ausência de rancor. Incapaz de obter qualquer avanço com Tônia, Virgílio agarra Clarita, mas a chama pelo nome da sua Estônia começa a duvidar dos planos de Malu e, como resultado, destrói o violão de Joel. Raquel questiona Vanderlei sobre o que ele quer para desistir de Andréa, mas ele responde bruscamente ao fechar-lhe a porta na cara. O comércio em Pontal entra em greve geral, sendo o bazar de Tônia o único a abrir suas portas pela manhã, até que Joel utilize seu charme para convencê-la a mudar de ideia. Preparando-se para encontrar Vanderlei, Raquel é surpreendentemente trancada no quarto por Floriano. Tito e Glorinha reconciliam-se, enquanto Raquel, buscando esfriar a cabeça após avistar Vanderlei com Andréa, pula pela janela. A greve resulta em um caos no mercado municipal, com quebra-quebra ocorrendo. Ao flagrar Vanderlei com Andréa, Raquel parte para se acalmar, sendo observada por Dalua. Uma discussão entre os dois leva ao desequilíbrio de Dalua, que acaba caindo. E para mais vídeos, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV.